Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje falaremos sobre o míssel de brasileiro Mikla BR, que de tão poderoso foi quase banido pelos Estados Unidos. O que você acha deste míssel aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo. Antes de irmos ao vídeo, já se inscreve no canal pra você não perder nada do que a gente posta aqui, pois é de graça e você ajuda demais o meu trabalho. Aproveita também de deixar aquele like pra enviar o vídeo a mais pessoas e mostrar ao YouTube que você gosta de conteúdos militares. E desde já, muito obrigado e vamos ao vídeo. O Brasil quer se preparar para tudo em seu futuro, por isso, recentemente, a FAAB, juntamente com a empresa Avibras, demonstraram o míssel brasileiro Mikla BR, que poderá ser equipado nos caças Gripen-NG e no futuro muito, mas muito próximo. A empresa Avibras, que é simplesmente a fabricante dos melhores lançadores de mísseis múltiplos do planeta, sendo o Astros 2, o Astros 2020 e agora baterias Astros 3, que está fabricando este incrível míssel. O míssel foi nomeado de Mikla BR e é um poderoso míssel de cruzeiro, sendo utilizado para atacar alvos em terra e também alvos marítimos. E pra vocês terem uma noção, o Brasil conseguiria atacar a Venezuela de Brasília, de tão distante que esse míssel consegue chegar, superando os 300 quilômetros de alcance efetivo. Isso na sua versão de exportação para venda para outras nações, pois a versão que o Brasil utilizará terá um alcance muito superior e poderá sofrer muitas mudanças. Sabes que este projeto vem sendo trabalhado desde 2019 e agora poderá entrar em serviço na FAAB e na Marinha muito em breve. Pra vocês terem uma noção, um dos fatores da derrota nas Ilhas Malvinas da Argentina para o Reino Unido foi o corte dos mísseis de cruzeiro por parte da França. Os argentinos perderam uma força muito grande contra as poderosas embarcações do Reino Unido. E isso não seria um problema para o Brasil caso a operação deste míssel ocorresse por parte do país, já que é completamente fabricada no Brasil e com sistemas brasileiros. Sabes que uma adequação também para antigas aeronaves, como os F-5EM, e principalmente os A-4 Skyhawks modernizados na Marinha do Brasil. Frisando, uma preocupação de uma possível invasão de nossa Amazônia Azul está sendo planejada para ser disparada a partir de caças Grip-NG. Ainda não se tem muitas informações sobre essa incrível arma, pois o Brasil está mantendo as sete chaves e muitos detalhes desse míssel. Mas isso não é ruim, na verdade é muito, mas muito importante, para que não haja cópias ou entendimento de táticas desse incrível míssel. Mas o que vocês acham desse míssel aqui no Brasil? Vale a pena adquirir? Vale a pena o Brasil investir? Vale a pena o Brasil melhorar? Comenta aqui embaixo. Se você sofre de hipertensão, diabetes, problemas de saúde, eu vou te dizer que você tem como monitorar tudo isso, principalmente ao olhar do seu pulso, e por um preço muito acessível. Dê um tiro certo e melhore a sua saúde adquirindo o HW8 Ultra da loja Blue Cat Now, que está patrocinando este vídeo. Lá você vai encontrar um belo relógio que vai te auxiliar em todos os momentos do seu dia, além de se tornar um smartwatch, ter uma tela touchscreen para você fazer todas as suas ações. E o melhor, o preço dele é o mais barato do Brasil graças ao Gigante Militar. A gente está te trazendo um presente muito incrível. Colocando aí, na hora da finalização da compra, o cupom Gigante Militar 04, você poderá adquirir todos os produtos da loja com um desconto impecável. E o melhor, parcelando tudo em 12 vezes, sem juros. Então, se você quer adquirir seu produto e quer ter o melhor relógio do Brasil no seu pulso, que vai te auxiliar, esse aí é tiro certo. Vai lá e compra o HW8 Ultra e fala aqui pra mim o que você achou. O Gigante Militar está oferecendo pra vocês um belo desconto, utilizando o nosso cupom. Lembrando que pode ser usado em todos os produtos do site. Contamos com o seu apoio, pois assim você apoia o Gigante Militar. Então vai lá e usa o cupom. Beijo todos na próxima e boas compras. Abraço!